Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese! Temos aí um Compondo a Tese super curtinho, dado que estamos há uma semana, aproximadamente 10 dias da eleição, do primeiro turno, de forma que a política acaba sugando grande parte do oxigênio. Não vamos entrar no comentário com relação a isso aqui. Domingo que vem nós teremos um resultado do primeiro turno da eleição. De qualquer forma, sempre vou começar com um disclaimer. O primeiro que eu falo aqui, nada mais é do que minha opinião sobre investimento, mercado financeiro. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Mais do que isso, neste momento pré-eleitoral, tenho zero de interesse de convencer qualquer pessoa a votar em qualquer candidato. A decisão é completamente de vocês. Eu super respeito. Consigo, diferente de muita gente, conviver com pessoas que pensam diferente. Então, zero de problema para mim, só para deixar claro. É importante lembrar que no Compondo a Tese a gente comenta o que me chamou mais atenção durante a semana. Então, as notícias para poder expandir e link para podcast, tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. A gente começa com o Putin pós evolução ali na contra-ofensiva da Ucrânia, anunciando convocação de 300 mil reservistas. Fora uma fala aqui, outra fala aqui, batendo no peito. Mas, na sequência dessa convocação, a gente viu justamente voos lotados para fora da Rússia. Um deles, um desses voos sendo vendido ali, tendo passagem vendida a 9 mil euros ou libras, não lembro qual dos dois, mas nesse nível, justamente pela demanda agressiva para tentar fugir um pedaço, tentando justamente sair fora de lá, dado que a guerra está começando a causar consequência para as pessoas da Rússia. Passando para os ativos fora do portfólio, a gente vê a S Brasil assinando um pré-contrato complexo de P100 para a construção de fábrica de hidrogênio verde. Eu vejo esse movimento, como vocês já viram eu falar, no caso da Engie, no caso da Energia, como muito positivo. Aqui vale também como muito positivo. Acho que é uma iniciativa bem interessante nesse direcionamento. Tem que ver exatamente como é que são os moldes ali do que está acontecendo, mas acho bem legal. Passando para os ativos do portfólio, o Guatemi, com a unit da oferta do follow-on, justamente para levantar capital, saindo nos 19,74, esse não é tanto ponto, só para dar como informação, o ponto é justamente a captação. Se não me engano, 720 milhões, aqui eu não consegui encontrar aqui rapidinho, mas, de qualquer forma, a matéria está aí, bem positivo. Isso daqui é justamente o ponto que faz com que seja muito interessante a gente ter organização através de UNIT, que foi aquela mudança de GTA III para IGTI-11, que todo mundo rolou um bafafade, é ruim, bababá, e governança corporativa, e é justamente esse o propósito. Quando eu abro para tomar capital, para poder fazer grandes movimentos aqui, no caso, a compra do restante do JK e Guatemi, eu não tenho que ceder controle, eu continuo com uma operação super centrada, corporativamente rodando do jeito que estava antes, e consigo levantar consideravelmente mais capital, dado que 4 das 5 ações do IGTI-11 são preferenciais e não têm direito a voto. Então, esse daqui é justamente o propósito comentado nas análises do IGTI-11 como algo positivo. A Ambipar, obviamente, eu sei que vocês sabem o que eu vou falar, mas, obviamente, adquirindo outra operação, controle da beleza recicla, se não me engano é beleza, é BLZ, de qualquer forma, é a operação ali que trata garrafa de vidro reutilizável, mais um movimento aqui mais módico, mas na direção justamente de ampliar os serviços, aqui eu acho que é vinculado à Environment, não à Response, que é onde geralmente vêm as compras, e aí nós tivemos todo o debacle, todo, acho que em português debacle, todo o movimento ali com a Zemp, mostrando a Zemp, a antiga Burger King, mostrando o porquê que eu amo aquela empresa. No começo da semana, os fundos ali com 22,5% do capital, mandando o Mubadala para a Casa do Chapéu e dizendo, não, a gente não quer o RBI, vem na sequência, ontem, se não me engano, falando que, olha, se quiser comprar, pode comprar, mas eu não garanto que vocês vão poder usar a marca do Burger King ou do Popeyes, e aí o Mubadala hoje oficialmente desistindo, colocando o rabo entre as pernas e partindo para um próximo momento, para uma outra coisa que eles queriam fazer, ao invés de ficar fazendo gracinha com o preço de ativo nosso. Espero que eles sejam muito felizes, mas tchau, querida, pode ir para a casa de vocês, zero de interesse nosso nessa palhaçada. Então, assim, encerramos esse ciclo, Burger King começa a abrir bastante o preço ali, quase entrou a ordem hoje, passou muito perto, e a gente deve ver, tem café no bule aqui, então pode jogar para baixo o preço que eu estou bem tranquilo, e a gente deve ver, muito possivelmente, se eles não conseguirem agir de uma forma racional, eles jogando aqueles 4 e pouco por cento a mercado que eles têm, e isso daí vai ser bem interessante, porque vai abrir, sem qualquer racional, um preço bem positivo para a gente, para justamente fazer aumento de posição. Então, cenas dos próximos episódios devem ser bem emocionantes e bem divertidas. Passando para os podcasts, a gente tem o The Journal, e aí já era da semana anterior, não entrou porque acabou atrasando um pouco os podcasts, Ukraine shifts the war with a surprise attack, falando justamente da estratégia que a Ucrânia fez quando começou a contra-ofensiva, bem interessante, sobre estratégia militar, não é propriamente relevante com relação ao mercado financeiro, mas eu achei bem interessante a forma como eles fizeram aquele movimento para fazer a contra-ofensiva e pegar um pedaço ali completamente desprotegido para poder fazer o contra-ataque. O The Daily, com Promise and Peril at the bottom of the sea, falando novamente, é mais uma matéria, eu adoro o The Daily, fora a forma como eles falam, mais tranquila, mais aprofundada, menos técnica da coisa, é sobre mineração no fundo do mar. A gente comentou isso, teve outra matéria, se não me engano, outro podcast, se não me engano, na semana passada, mais um aqui. O PBS NewsHour, com a entrevista inteira do Erdogan, quando ele fala que os territórios têm que ser devolvidos, incluindo a Crimeia, para a Ucrânia, então assim, Erdogan tem um vínculo forte com a Rússia, ainda assim, defendendo a devolução de todos os territórios originalmente ucranianos para a Ucrânia, isso aqui, geopoliticamente, tem bastante relevância, essa daqui é a entrevista com ele, feita pela Judy Woodruff, que é a mulher que trabalha no PBS NewsHour, feita com ela, ele falando, porque saiu as matérias, eu até postei a matéria, mas aqui é ele, a voz dele falando, é outra vibe. O The Indicator, com The Fake Market in Crypto, falando do fato de 50% aproximadamente de todas as negociações de Bitcoin serem feitas entre a mesma pessoa, basicamente da mesma pessoa para ela mesma, para gerar volume, acho interessante, acho relevante, acho que é um baita de um aviso. O Notícias Agrícolas, com uma matéria bem interessante ali, 17 minutinhos, falando sobre justamente a redução da compra da China de carne de outros países e o foco mais forte no Brasil e na América do Sul, que é justamente o que vem sendo comentado pela gente há bastante tempo, a gente tem preço muito competitivo aqui, especialmente com a roupa mais deprimida que a gente tem, graças à fraqueza do mercado interno de carne, o que favorece bastante a Minerva, e aqui vem justamente a leitura novamente disso, a gente deve ter mais recordes sendo batido aí para exportação, novamente volto a reforçar, estamos muito bem posicionados ali. O assunto da Renata Lopretti, 30 anos do Massacre do Carandiru, acho que é interessante conhecer a nossa história, esse daqui foi um episódio bem trash, bem negativo, cheio de erro e por aí vai, erro, má fé e por aí vai. De qualquer forma, é sempre interessante, na minha visão, conhecer esse tipo de coisa a fundo, ter um aprofundamento para poder justamente entender como é que a gente chegou até aqui como brasileiro e por aí vai. E por último, encerrando, o ICYMI, que nada mais é do que em Case You Missed It, falando sobre criticar os mortos. E aí, calma lá, obviamente levantado pela morte da Rainha Elizabeth, que tinha, sim, toda uma aclamação por grande parte dos ingleses e uma visão um pouco mais realista pela parte dos que foram colonizados pela instituição da monarquia britânica. Então, assim, não é de... não deveria, pelo menos, ser uma surpresa que bastante gente falou, olha, já vai tarde quando ela morreu. E aí, aqui é uma discussão um tanto longa, bem interessante, muito bem feita. O Slay Technology Feed é interessante, isso daqui é um negócio que eu acompanho para estar um pouco vinculado, assim, ligado ao que está acontecendo em cultura online, mas esse episódio é muito, muito positivo, muito bem feito. A conversa, muito de nível, sobre justamente, assim, a questão toda, a discussão toda de... aquela ideia de que quando a pessoa morre, ela é automaticamente canonizada e aqui elas colocam pontos de vistas ali bem positivos e bem relevantes no que tange a... a gente pode entender o sofrimento de algumas pessoas com a morte, mas, assim, aquilo não faz dela... não faz com que apague todo o passado trash que ela teve, certo? Então, acho bem interessante, esse daqui valeu muito a pena, ri bastante, achei uma discussão acalorada e bem positiva, tá? E por hoje ficamos por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar o Bolsa para comer o detalhe precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investioconsim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida de vocês, um beijo a todo mundo e amanhã a gente continua com bateria de análise aqui no canal. Valeu, galera, beijão!